Melhor é começar essa história pelo final, dizendo que tá tudo bem, viu Fred? Porque o susto foi enorme, tanto pra essa família, principalmente pra mãe, mãe de primeira viagem, bebezinho ali com 12 dias, quanto pros policiais que ainda bem, são extremamente preparados e conseguiram prestar essa ajuda. Os policiais que estavam ali numa pracinha que tem no setor Novo Horizonte, é o sargento Marques que tá ali no cantinho, e aqui também o soldado Alves, mas quem vai conversar com a gente, pelo menos nesse primeiro momento, é o capitão Alexandre Torres. Capitão, os policiais parados ali, essa mãe chega desesperada, o que ela dizia? Boa noite. Boa noite, Natália, boa noite, Fred, boa noite a todos os telespectadores. Foi uma ocorrência muito positiva do sétimo batalhão, em que os policiais estavam em ponto estacionamento. O que significa isso? Estavam desembarcados, acompanhando o rádio, em um momento em que há grande fluxo de pessoas naquela região, eles acompanham toda a movimentação de pessoas, e neste momento, eles foram abordados por uma mulher, uma mulher de 27 anos, com uma criança, um recém-nascido de apenas 12 dias, o Davi, que estava sem os sinais vitais. Essa mulher chegou lá de carro, sinal de que ela já estava procurando ajuda, ela não mora ali? Não, ela não mora na região, ela mora no Jardim América, estava em trânsito, né, e como o recém-nascido engasgou no meio do trânsito, ela não viu outra alternativa a não ser recorrer aos policiais que estavam neste pé, né, e auxiliaram da melhor forma possível. Ela veio na contramão, como um intuito, assim, de mãe, né, em desespero, desembarcou do carro dela, desceu e entregou para os policiais. O soldado Alves, que já não é a primeira vez que se dá com essa situação, ele já desengasgou outra criança no residencial Itaipu, fez a massagem cardíaca, nesse primeiro momento a criança não voltou, e ele realizou a sucção, a retirada do leite materno que estava na criança. A criança retornou momentaneamente a consciência e os sinais vitais, foi nesse momento que eles correram para o cais Novo Horizonte. Lá essa criança foi atendida por uma médica, conseguiu ele restabelecer e, claro, foi para um hospital para receber um melhor atendimento. Sim, durante o trajeto a criança apresentou um novo engasgamento e perdendo novamente os sinais vitais. Foi feita uma nova massagem e um novo desengasgamento pelo soldado Alves. A criança retornou e foi estabilizada pela doutora Kelly, que atendeu com muita calma, muita parcimônia, mas ela estabilizou a criança, mas recomendou para que a criança fosse levada no hospital materno infantil para novos exames, para ter certeza que ela não teria maiores problemas. A equipe deslocou até lá com a criança e, graças a Deus, esse ateróico dos policiais aí conseguiu restabelecer a vida do nosso amigo Davi. Olha, Davi é o nome do bebê que tem 12 dias, é recém-nascido ainda, considerado recém-nascido. Se a gente colocar as imagens em tela cheia, o pessoal de casa vai ver que quem faz aí essa taponagem, que é o nome certo, né, que dá aqueles tapinhas nas costas do bebê, é o soldado Alves. Deixa eu trocar uma ideia com ele aqui então, porque ele vai saber me falar dessa emoção. Você estava me dizendo que em menos de 10 meses é o segundo caso, é isso? É questão de ser abençoado para abençoar outras pessoas, né? Com certeza! A missão da polícia militar é servir e proteger e, graças a Deus, ele me colocou no lugar certo, na hora certa, para ajudar essa criança. E você estava me dizendo que tem uma filha, nunca passou por esse tipo de susto com ela, não? Não, graças a Deus, não. A polícia militar está sempre para ajudar o cidadão. Agora, ali naquela situação, eu imagino um bebezinho de 12 dias, é muito molinho, muito sensível, até a força do tapa ali tem que ser comedida para não machucar, não acontecer nada, né? Como é que foi esse tapinha, perceber que ele chorou ali, dá para escutar o chorinho dele aqui pelo ponto? Foi o momento em que ele volta a respirar. Sim, o fato de ser pai ajuda bastante, né? Já pegar a criança, dar banho, é igual andar de bicicleta, a gente não esquece. E numa situação dessa, onde você vê que você é o último recurso, então você tem que tirar força e conhecimento e sabedoria que vem de Deus mesmo, isso é coisa de Deus. Bom, e aí eu imagino que fica até uma amizade com a família. Vocês falaram com a sua mãe, com a sua família hoje, com a situação da família, dessa criança? Sim, entrei em contato com a mãe, tem em torno de umas duas horas, até combinamos de ir lá fazer uma visita para o Davi e vamos lá fazer um almoço e uma confraternização. Opa, chama nós! Já chamou a gente, Fred, vamos lá para o almoço. Obrigada, pessoal, parabéns pelo trabalho, excelente esse trabalho mesmo, né? A gente sabe que os policiais militares, Fred, eles recebem um treinamento, às vezes em bonecos, às vezes em adultos, tratar ali de recém-nascido realmente exige muito cuidado, como o soldado disse. O fato dele ser pai, então ele já sabia como é que segura o peso de um bebê, que o bebê é molinho mesmo, que requer todo o cuidado, ajudou demais, excelente esse trabalho, né?